Você já parou para pensar quanto tempo por dia passa em frente ao celular ou outras telas? E como isso pode afetar a sua saúde visual? O brasileiro passa cerca de 4 a 6 horas de frente para o celular, sem contar as outras horas de frente para um computador, por exemplo. Eu costumo passar muito tempo na frente do celular, fazendo pesquisa, assistindo vídeo. Então, após esse período, eu sinto dor na lateral da cabeça e por cima dos olhos. É um desconforto muito grande. Mas tanto tempo com essa exposição diante das telas, podem causar alguns sintomas na sua visão. Quando se trata das crianças, esses sintomas podem ser ainda mais evidentes. Sobre saúde ocular, hoje em dia é muito comum o tempo prolongado em frente a telas. Nós usamos telas em todos os lugares. O nosso celular, uma tela de computador, de televisão, um tablet. Nós precisamos dessas telas, inclusive para o uso profissional. Nós temos que pensar que a lubrificação do olho é feita pelo ato de piscar, que espalha a lágrima produzida pelas glândulas. Durante o tempo de uso de telas, esse ato de piscar será reduzido. E com isso a superfície do olho, ela vai ressecar, vai evaporar a lágrima. E aí vêm as queixas de irritação, de dor e de coceira. O que pode ser feito? Um é o ato voluntário de piscar e lubrificar o olho. O outro é o uso de lágrimas artificiais, que podem ser prescritos pelo farmologista. Porém, nos casos extremos, é necessária uma avaliação minuciosa, porque outros fatores podem estar em perfil, incluindo baixa divisão, que pode ser ocasionada. É importante lembrar também sobre esse conselho, tempo de tela. Qual o risco de tempo de tela alto para crianças? Bom, a visão se desenvolve até os 6, 7 anos de idade. E é preciso que as crianças usem a visão para longe, brincando em locais abertos e se expor a outras atividades. A Sociedade Brasileira de Pediatria recomenda que o tempo de tela para crianças menores de 2 anos seja de zero. Eu sei que isso é quase impossível nos dias atuais, mas vale uma lembrança. Nós temos um aumento muito grande no caso de miopia, que é a dificuldade de enxergar para longe. Essa dificuldade pode estar relacionada a tempo excessivo de uso de visão para perto, com o ato de celular, que é uma das grandes questões da atualidade.